Olá, aqui é o Marcelo Vieira e nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 maiores erros dos traders ao investir e operar no mercado. Então, são erros muito comuns, principalmente feitos pelos iniciantes, mas muitas vezes também erros que traders até experientes, que já estão há bastante tempo operando no mercado, continuam cometendo. Então, vamos lá. Erro número 1. Usar uma estratégia que não foi devidamente testada. Ou seja, validar a eficiência de uma estratégia é crucial para ver se ela realmente funciona. É importantíssimo você utilizar uma estratégia que funciona. Além de ser necessário ter confiança nela para você poder executar essa estratégia com disciplina. Então, ou seja, muita gente vê um setup na internet, vê alguma ideia, vê alguma coisa em um livro, em um curso, e vai testar sem... ele começa a operar aquilo para valer sem testar. Então, como que se pode testar isso? Quando é com robôs, dá para fazer backtest, ou olhar backtest de alguém que já fez, e dá para olhar os resultados em real time. Quando você vai testar por si próprio, você pode, dependendo se você tiver acesso a fazer o backtest, você pode fazer o blind period, ou seja, o blind test, que é você olha o resultado de uma estratégia por um determinado período, por exemplo, de 2010 a 2016, define exatamente a estratégia, e por exemplo, de 2016 para frente você vê qual foi o resultado. Ou a incubação, que é simplesmente botar a estratégia para rodar para valer. Isso dá para fazer tanto com o robô quanto de forma... para quem opera manualmente. Então, ou seja, você tem que testar, você tem que ver se aquilo realmente tem uma validade. Dá para fazer de forma discricionária, dá para fazer com backtest, enfim. Mas é importante que a estratégia seja testada. Segundo erro, usar estratégias que podem perder muito de uma vez. Muita gente se ilude com uma estratégia que tem um alto índice de acerto, e eu coloco aqui um exemplo, se você fazer 5% ao mês durante 6 meses, e no 7 mês perder 70%, não adiantou nada. Então, ou seja, estratégias sem uso de stop loss, estratégias que usam um risco muito grande, como Martingale, que vai abrindo novas ordens. Se você compra, por exemplo, a cada vez que cai o mercado, você vai dobrando o lote, comprando ordens maiores, fazendo ordens maiores para recuperar na subida, se o mercado cair reto, você pode zerar a sua conta, ter uma grande perda. grid, enfim, preço médio, entre outras estratégias agressivas, que normalmente acabam fazendo isso, com que você tenha um certo ganho com uma consistência por um tempo, mas de repente perde tudo. Em uma estratégia onde você tem um bom risco retorno, você ganha, 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 eventualmente se passar por uma fase ruim, você só vai perder parte dos seus ganhos, e aí você pode eventualmente reavaliar se você deve continuar com aquela estratégia ou não. Terceiro erro, não ter disciplina e confiança para seguir as estratégias. É fundamental confiar, sempre desconfiando das suas estratégias. Você tem que confiar nela, ou seja, se você testou, você adquire uma certa confiança nessa estratégia, para realmente você operar ela para valer na sua conta. Agora, sempre desconfiando, por quê? Porque nem toda estratégia vai funcionar para sempre. Então, você tem que ter uma certa confiança nela, mas tendo a consciência que nem toda estratégia vai funcionar para sempre. Algumas estratégias do mercado mudam, elas param de funcionar, outras estratégias com as mudanças de mercado apenas precisam de alguma adaptação para continuar funcionando. Então, é importante estar atento a tudo isso. E tomar cuidado com fatores emocionais para não influenciarem sua decisão, ou seja, uma decisão, digamos, em técnica, uma decisão baseada no realmente avaliando os dados, as informações que você tem, para ver se uma estratégia continua funcionando ou não, e não se sentir com medo e deixar o emocional influenciar. E o quarto erro, não se aprofundar em uma metodologia vencedora. Ou seja, encontrando uma metodologia vencedora, na qual você se sinta confortável, isso também é importante, o trader tem que se sentir confortável com aquela metodologia. É importante que você dê tempo ao tempo, você precisa aprender e se aprofundar nessa metodologia até gerar bons resultados. Às vezes, você vai ter que passar por uma curva de testes e de aprendizado para chegar a bons resultados. Então, não adianta pular de galho em galho. Tem gente que faz isso, aprende uma coisa nova, testa uma semana, funcionou, não funcionou, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Não tem nada que funcione 100% do tempo. Então, é importante você ter consistência numa metodologia vencedora, seja ela qual for. Então, não existe Holly Gray, o santo grau, no mercado. Pelo menos eu até hoje não encontrei. E olha que eu já rodei o mundo aí, pesquisando e aprendendo muita coisa. Então, realmente isso não existe. Então, é isso aí. Se você não cometer um desses quatro erros, você já vai estar muito à frente da maioria dos investidores, aumentando cada vez mais as suas chances de sucesso. Tá legal? Então, era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.